Onde Deus está, os milagres acontecem Vão acontecer milagres nesta hora Porque o Deus que eu sinto Manda a doença embora Arranca as enfermidades Através das orações Com autoridade Ele expulsa as legiões Creia nele com fé Que a sua bênção vai descer Estenda as mãos pra receber Estenda as mãos pra receber O Deus de milagres está aqui Basta uma palavra para Ele agir Quando Ele ordena faz acontecer Ele é o Deus de maravilhas Grande é o teu poder Destrói O Deus de milagres está aqui Ele é o Deus de maravilhas Grande é o seu poder Onde Deus está O milagre acontece Todo mal desaparece Onde Deus está Onde Deus está O paralítico sai andando E o mútuo ateus glorificando O seco começa a enxergar Onde Deus está Onde Deus está Onde Deus está Os milagres acontecem Onde Deus está Onde Deus está Onde Deus está